de vez. Estação do Forró é muito mais sucesso. Xuxa, oi, senhor. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Cé? Tá pronto? Eu nasci pronto! Atualize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de quinze anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama vacina então vacine quem você ama Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Se liga aí no WhatsApp das maiores promoções. Oito meia nove 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 dezesseis meia nove vinte e três. A sua rádio preferida. Precisando de serviços de informática? Design InfoService. Temos assistência técnica especializada em computadores, notebooks, impressoras, estabilizadores, no-breaks e também vendemos suprimentos de informática, computadores e impressoras novos e semi-novos. Design InfoService. Nosso WhatsApp nove oito oito sete oito oito dois meia cinco. Estamos próximos ao mercado do Dirceu um. Design InfoService desde dois mil e cinco oferecendo os melhores serviços. Quer anunciar ou divulgar sua marca? Anuncie na de mais FM Teresina. Zero operadora oitenta e seis nove nove um meia sessenta e nove vinte e três. Deixe sua empresa mais ouvida. Anuncie conosco oitenta e seis nove nove um meia sessenta e nove vinte e três. Anuncie na de mais FM Teresina e venda mais. Na de mais FM tem o programa que te convida pra dançar. Só as melhores. Com as músicas que mais agitam as festas. Música, música. Toda sexta às onze da noite e domingos às sete da noite. é pra dançar. As odds. Demais FM. Essa rádio é demais. Demais FM. Seu fim de semana com muito mais forró é só aqui. Estação do Forró. Estação do Forró. Viver. Que me esqueça de uma vez. Seu fim de semana com muito mais forró é só aqui. Estação do Forró. Estação do Forró. Estação do Forró. É muito mais sucesso. Lábios de Mel. A delícia do forró. mais uma vez, apaixonando você. Estação do Forró é muito mais sucesso. Estação do Forró é show. Coisa linda, tem mais sucesso do nosso, volume sete, pra você se apaixonar. I love you forever Estação do Forró é muito mais sucesso Xuxa Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação Tenho uma ideia Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Cé? Tá pronto? Eu nasci pronto Atualize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos Procure um posto de vacinação e diga sim à vida Vacina é vida Vacina é pra todos Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução O programa Avivamento já tem o propósito de levar até você uma mensagem de fé e esperança para avivar seu coração. Todos os dias de segunda a sexta, o pastor Zezinho está com você Participe e seja abençoado A sua rádio preferida Xuxa Oi, Zé Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o movimento nacional pela vacinação Tenho uma ideia Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Cé? Tá pronto? Eu nasci pronto, Ju! Atualize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos Procure um posto de vacinação e diga sim à vida Quem ama vacina Então vacine Quem você ama Vacina é vida Vacina é pra todos Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Na Demais FM tem o programa que te convida pra dançar Com as músicas que mais agitam as festas Toda sexta às onze da noite e domingos às sete da noite é pra dançar Adoro E essa vai pra todos os apaixonados Estação do Forró É show Voltamos com mais truscolete menino É o nome da música Menino mesmo, hein? Menino sem juízo Você ouve cuja aqui no nosso Estação do Forró